Se eu pudesse Amores sofridos Em vez de dor Daria amor Pois tinha agora Um coração Para entregar A quem me adora Eu quis demais E por mais querer Julguei e ganhei E fui perder Eu quis demais Talvez até Sem saber Eu quis demais Coração doi Gostei de ti Nada alcancei E tanto quis Ainda mais Pobre fiquei Ai se eu pudesse Pagar a vida Para te esquecer E ser feliz De mais E por mais querer Pobre fiquei Pobre fiquei E tanto quis E tanto quis Que ainda mais Pobre Fiquei Pobre 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 Amém.